Café da Manhã com Cleverson do Vale. Há um texto na Bíblia que diz assim, Aparecem as flores na terra, já é tempo de cantar. Estamos começando a primavera, está chegando, está próximo, e é tempo de cantar. Tempo de cantar louvores, cantar louvores a Deus. Deus, você gosta de cantar ou você gosta de murmurar? Cantar é interessante. Há um adagio popular que diz, Quem canta seus males espanta. Quando nós cantamos louvor a Deus, nós ficamos aliviados, a nossa alma faz bem a nossa alma. A Bíblia diz, tudo quanto tem fôlego louva o Senhor, louvai o Senhor. Pense sobre isso, medite, compartilhe esse vídeo, como amigo, inscreva-se neste canal, dê o like, muito obrigado.